E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, teve um vídeo mais cedo do Antman, vai estar bem aqui, é só você clicar no kart. O vídeo de agora é do Fute Paródias. E o nome do vídeo é... Como não amar o futebol? Bom, vamos ver o que eles fizeram pra gente, né? Tipo, o que eles fizeram de termos pra gente amar o futebol. Vocês me entenderam. Play! Eu sou futebol o ano inteiro Jogando bem ou mal, meu coração é de boleiro Seja no campo, a quadra praia, caso o videogame eu tô jogando Eu sou futebol o ano inteiro Só assisti Opa! Me identifica, velho Eu só podia agarrar, deixava entrar, foram mais de 365, gostou pra gente me quer Aquele tempo era tão belo, extrave, era de chinelo, contra a rua, era o duelo, molequinho, tudo magrelo Tinha o garajinho, dono da bola, reclamar Que não tive sem camisa, tinha mal vergonha de chocar Super Nintendo, eu já fiz 365 a 0 Com o Berampo e Alejo Mas não vou negar Que hoje eu tô viciado em jogar No Xbox e Playstation Tem carreira, Ultimate, tem ProClube Tem jornada no 1N com a galera Eu vou até de madrugada É incrível a evolução da jogabilidade Olha esse jogador, até parece de verdade E pensar que no play 2 eu já achava igualzinho Galera reunida, na jogada, no planadinho Não adianta colocar Roberto Carlos, o ataque me restreita Aqui é 365% crack É porque eu sou futebol o ano inteiro Jogando bem ou mal, meu coração é de boleiro Seja no campo, rua, quadra, praia, casa ou videogame eu tô jogando Eu sou futebol 365 dias por ano 365 ligações Era preciso pra chamar os amigos Para uma só pelada Hoje faço grupo no WhatsApp Com uma mensagem em dois minutos Eu aviso a rapaziada Já tem push Cartola Sim Mas isso Caramba 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 O rádio, mano. O jornal. Propaganda. 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 E o aplicativo aparece no final. E aí, Fute Família! Beleza? Esse vídeo é um oferecimento de um parceiro nosso que está comemorando um milhão junto com a gente. É o 365 Scores. O 365 Scores é um aplicativo que te atualiza de tudo que acontece no mundo da bola ao vivasso. É muito simples e muito rápido você ter os placares e as estatísticas dos principais jogos no Brasil e no mundo. E ainda tem as notícias mais quentes do seu clube de coração, as transferências do mercado, interatividade e muito mais, galera. E aí, vamos baixar o 365 Scores e viver essa emoção ao vivo? Bom, mano, tem que manter o canal, né? Convenhamos. Esse é o aplicativo que foi sorteado, é. Bom, mas enfim. Sorteado não, né? Apresentado pra você instalar. Enfim, mano, mas ainda assim a letra ficou bem da hora, mano. Os caras bolou tudo muito bem pra fazer essa propaganda, mano. Então, tipo, acaba que você nem percebe, assim, tecnicamente que tem a propaganda. Acaba sendo normal, tá ligado, aquela parte de entrar na música. Então ficou bem da hora, mano. Parabéns ao Fute Paródias. Bom, tamo junto, mano. Eu gostei muito deles terem aparecido também. Agora eles vão aparecer mais frequentemente, penso eu. E vai ter um trabalho bem mais bacana. Essa era o que eu tava esperando de coisas novas que eles iam fazer. Esse apareceu no... eu acho que trecho disso aqui apareceu no vídeo. Eles já estavam elaborando isso quando eles fizeram a comemoração de 1 milhão. Isso já apareceu em alguns trechos, então eu acho que vai ser uma parada bem bacana. Enfim, tamo junto. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Inscreve no canal, se inscreve no canal aí pra ajudar a gente a, sei lá... Um dia conseguir 100 mil, é nóis. Tamo junto e tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma